Boa tarde, Aldo Vilela, e muito boa tarde aos nossos ouvintes. Aldo, hoje não tem outro jeito. A gente começa a falar desta história de teto nos juros do rotativo do cartão de crédito. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite e o projeto de lei seguiu para o Senado. Ainda não está valendo, claro, mas o rebuliço já é grande. Primeira coisa, vamos concordar aqui em alguns pontos. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que o cartão de crédito no Brasil é usado e abusado como em nenhum outro lugar do planeta. Por aqui, a taxa de juros do rotativo ultrapassa os 400% ao ano. E olha, em outros países também essas taxas estão entre as mais elevadas do mercado, mas chegam a 30%, 50% ao ano, muito menores do que no Brasil. Mesmo um cliente como você, Aldo, que nunca atrasou sequer uma conta de luz na sua vida, vai lá olhar, o cartão lhe oferece uma taxa de 11% ao mês, se não quitar a fatura. Isso dá 500% ao ano, meu amigo. Outro ponto, a inadimplência não é só muito alta, ela é bizarra. Algumas vezes, a parcela da clientela em atraso supera os 40%. Terceira doidice, uma grande parte das despesas já embutem taxas de juros em compras supostamente sem juros. Quando alguém divide a compra de um liquidificador em 12 parcelas de 20 reais no cartão, vamos combinar, né, Aldo? Daria para comprar à vista por 100, 100 e poucos reais. Daí, o circo está montado. Os nossos admiráveis congressistas gritaram, acabou-se! Agora haverá um teto, um limite de até 100% de juros acrescidos a uma determinada despesa na fatura. Mas espera lá, o cartão está obrigado a cobrar juros de no máximo 100% ao ano, que dariam 6% ao mês, é isso? Ou o banco pode cobrar os juros que quiser, mas quando a dívida dobrar, ele tem que suspender o cartão? E o que aconteceria em cada caso? A gente vai esmiuçar essas questões direitinho aqui, tá, Aldo? Um bom final de tarde para você e até amanhã!